Hello, my beloved students! How are you doing today? Welcome to Uncle Beto's English Tips! As dicas de inglês do professor Beto Camargo, que sou idiota, I love you so much! Meus queridos, o tio Beto, eu só abro novas turmas, só abro inscrições para o meu curso, se você quer aprender a falar inglês, no início de semestre letivo. Qual que é o meu site? curso.betocamargo.com Leiam lá, escolham o horário, vejam se as matrículas já estão abertas, lá tem o preço, forma de pagamento, etc. E venham estudar comigo. E eu queria pedir para vocês também fazerem comentários sobre os posts que vocês estão assistindo aqui. Ah, ficou legal! Ah, não gostei! Explica de novo! Ficou um pouco confuso! Façam um comentário para melhorar aqui o meu canal, eu gostaria muito. Hoje nós vamos falar sobre uma preposição interessante, a preposição about. Né? Olha, essa preposição aqui, about. É uma preposição importante? Ah, é, preposição importante. Essa preposição é importante. O que é about? Bom, quando o about está ligado a um verbo, tem um monte, um monte de conexão. Eu peguei algumas aqui, ó. Talk about, dream about, think about e outras possíveis conexões aqui. Quando o about está ligado ao verbo, ele quer dizer a respeito de alguma coisa. Então, ó. Talk about. Falar sobre alguma coisa. A respeito de alguma coisa. Talk about the weather. Falar a respeito. Falar sobre o tempo. Talk about Susan. Falar sobre a Susan. Falar a respeito. Então, quando o about está ligado ao verbo, quer dizer a respeito de alguma coisa. Né? E tem umas interessantes, ó. Dream about. É. Sonhar sobre um tema. Né? A gente não sonha sobre alguma coisa? Você sonha sobre uma menina? Você sonha sobre o teu futuro? Você sonhou sobre um jogo na loteria? Então, é dream about. Você sonha a respeito de alguma coisa ou de alguém? E sobre... Não, não. Então, quando é ligado ao verbo, quer dizer a respeito de... E o famoso think about. Pensar a respeito de alguma coisa? Think about. Pensar sobre alguma coisa. Think about the project. Né? Think about the job. Pensar a respeito de... Entenderam? E tem outros verbos possíveis aqui também. Eu peguei os mais comuns. Os três mais comuns. Talk about. Dream about. Think about. Ok? Quando está ligado ao verbo, dá essa ideia de a respeito de... Ok? Agora, eu posso usar o about sem estar conectado a verbo nenhum. Pode. Por exemplo, assim, ó. About ten blocks. Não está ligado ao verbo nenhum. Ah, onde é que você mora? About ten blocks. Mais ou menos dez quarteirões daqui. Ele é muito parecido com o mais ou menos. Mas cuidado. É meio perigoso eu traduzir about como mais ou menos. Então, vamos traduzir o about como cerca de dez quarteirões. Aqui, ó. About ten blocks. Aí, ó. About ten hours. Ah, vai. Vai umas dez horas. Cerca de dez horas. About ten hours. Cerca de dez horas. Eu sei que no frigir dos ovos vai vir aquele... Ah, mais ou menos umas dez horas. Não é? Mas cuidado. Não é muito interessante traduzir o about como mais ou menos, tá? Mas cuidado. Mas se vocês sacarem que é só uma adaptação para a língua portuguesa... Tudo bem. Mas cuidado, tá? E o famoso, sei lá... Ten dollars. Ah, quanto custa isso aí? Uns dez conto. Quanto custa isso aí? Uns dez dólares. About ten dollars. Uns dez dólares. Mais ou menos ten dollars. About ten dollars. Tá aí. Tá aí a explicaçãozinha do about. São as duas possibilidades do uso do about. Quando ele vem grudado a um verbo a respeito de... Quando ele não está grudado ao verbo, ele está medindo... Medindo uma quantidade, medindo uma distância, medindo o valor de alguma coisa... Como os exemplos aqui... É cerca de... Mais ou menos por volta de... About ten blocks. About ten hours. About ten dollars. Entenderam, meus queridos? Tá aí o comentário sobre a preposição about. Veja esse post novamente aqui. Os seis exemplos que eu dei foram bem interessantes. Vocês associem a qualquer outro tipo de combinação. Tenho certeza que vocês vão entender esse uso do about. I love you. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no meu canal. Um beijo no queixo. I love you. See you next time. Bye, bye.